Olá, sejam todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe D'Avanço e hoje eu estou trazendo para vocês essa chácara maravilhosa. Uma chácara que tem um diferencial muito grande, uma arquitetura totalmente diferenciada aqui na cidade de Indaiatuba. Vocês não vão encontrar, essa é exclusiva. Comecei a filmar aqui por trás já para vocês terem uma noção aqui de toda essa integração, de toda essa área de lazer, de toda essa vista que essa casa proporciona. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da vista, para você que quer morar aqui no interior, que quer ter uma paz, que quer esse sossego que só Indaiatuba pode te proporcionar, essa é a sua oportunidade. Já vou logo adiantando, como eu já comecei a mostrar aqui a parte da piscina, essa parte aqui da piscina ela está ainda em manutenção. A casa ela vai ser entregue com as pastilhas aqui, com o piso aqui na lateral da piscina, com o paisagismo aqui em toda essa parte. Então, a casa ela ainda está em manutenção, vai ficar ainda mais bonita do que ela já está. Tá bom pessoal? Então, essa é uma casa, é uma chácara que ela está construída em um terreno de 1.600 metros. Tem aproximadamente 500 metros de área construída e ela está localizada aqui no mosteiro de Itaissi. Um condomínio muito legal, um condomínio de chácaras, muito bem localizado aqui na região de Itaissi. Um condomínio muito conhecido aqui na cidade. Nós estamos a 15 minutos do centro da cidade, então é uma localização muito boa. Todos os quartos, são quatro suítes. Uma, duas, três, quatro. As quatro suítes tem essa visão aqui para a piscina. Então, eu vou mostrar para vocês lá da parte de dentro o quanto é gostoso você poder acordar e já ter essa visão aqui da piscina, dessa mata. Então, como eu disse no começo do vídeo, é uma casa muito especial e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Acompanhem comigo. Aqui, nós estamos já na parte do gourmet da casa, então ele colocou aqui uma mesa de sinuca. Aqui nós temos a parte da churrasqueira, uma churrasqueira com tamanho muito bom, né? Uma geladeira aqui para dar o apoio a essa parte aqui da churrasqueira. Aqui nós temos uma bancada bem grande, com uma pia aqui. Aqui nesse espaço aqui nós podemos ter essa convivência aqui. Nós temos até já esses banquinhos aqui, né? Poder conversar com o churrasqueiro aqui. Então, a casa toda integrada. Aqui nós já estamos na parte da cozinha. Aqui espaço para geladeira side by side. A casa também está toda automatizada com a Alexa, né? Então, isso é bem importante, bem legal no mundo de hoje, né? Com essa tecnologia já está toda automatizada. Aqui, ó. Essa porta aqui, ela corre e ela abre toda para lá. Então, a integração, ela fica ainda maior. Aqui nós temos essa escada, que ela dá acesso aqui à parte do telhado. Ele já deixou tudo preparado lá, a parte de cima do telhado, para você, se você quiser colocar uma grama, quiser colocar... Fazer um rooftop mesmo, né? Para contemplar mais ainda essa vista. Fica mais legal ainda. Mais uma vez aqui, vou mostrar essa vista para vocês, ó. Isso aqui é toda uma mata de preservação, ó. Então, isso aqui vai ficar para sempre aqui. Essa vista vai ser para sempre sua. Então, aqui, como eu disse, tem toda essa integração. Aqui nós temos esse detalhe aqui, ó, em madeira. Aqui ele trabalhou bastante com o vidro, com o ferro, né? E tem essa parte de madeira no teto. Ficou muito legal. Então, aqui, voltando para a cozinha, nós temos aqui a parte, uma bancada, né? Também para você ficar integrado aqui com a pessoa que está na cozinha. Ainda está faltando alguns itens, né? Está faltando alguns... Fazer a parte de planejado. Então, essa casa tem um potencial muito grande. Ela pode ficar ainda mais bonita do que ela já está, né? Aqui nós já estamos na sala de jantar. Uma mesa bem grande, bem espaçosa. Todos os ambientes aqui dessa casa são bem espaçosos. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, só para vocês se localizarem. Aqui nós estávamos, ó, no gourmet. Entramos para a cozinha. E aqui eu vou mostrar para vocês a parte que tem uma dispensa do nosso lado esquerdo. Uma dispensa aqui com tamanho bom, ó. Dá para colocar bastante coisa. Dá para fazer também os planejados aqui. E na frente da dispensa nós temos a lavanderia. Também ficou com tamanho muito bom. Aqui está faltando os planejados também, né? E aqui, como vocês podem perceber, ó. Nós temos um corredor lateral com essa porta aqui que ela dá acesso ao corredor lateral. Então, ali já tem até um varal, ó, para você estender as suas roupas. E aqui a lavanderia também ficou com tamanho muito bom. Então, voltando aqui, saindo da lavanderia, nós estamos de novo nesse living integrado aqui, ó. Na sala de jantar, com a cozinha, com o seu gourmet e com essa sala de estar aqui que ela colocou esse sofá. E aqui nós temos já um escritório. Esse escritório dá para colocar uma porta aqui e deixar ele fechadinho, bem privativo, para você que trabalha de home office, né? Você vai poder ter o seu escritório aqui sem ninguém te atrapalhar. Aqui, um lavabo para atender essa parte aqui da sala, da sala de estar, da sala de jantar, da cozinha. E agora nós estamos... Eu vou mostrar para vocês a entrada. Depois eu vou fazer um takezinho aí no começo do vídeo, né? Para mostrar a fachada da casa que está muito bonita. Então, aqui, essa é a entrada principal, uma porta pivotante aí com uma madeira ripada, né? Ficou bem bonito. E aqui, essa é a visão que nós temos, ó, ao entrar na casa. Então, nós temos aqui um hall de entrada e toda essa integração que eu já mostrei para vocês. Olha que coisa linda. Nós temos essa porta aqui que ela abre dos dois lados também, para dar esse acesso aqui. Então, você já pode entrar aqui na sua casa e já pode contemplar essa vista maravilhosa. Como eu falei, esses vidros aqui, eles abrem todos e ficam todos os ambientes integrados. Agora eu vou mostrar para vocês a parte dos dormitórios, né? São quatro suítes. Aqui, esse corredor, ó, ele é vazado, ó. Então, aqui já é a sua garagem. Então, ó, tem uma iluminação natural aqui. Todos os vários pontos de iluminação aqui também na parte de baixo, ó. Agora, como a gente saiu do corredor, nós já estamos numa sala de TV. Essa sala de TV com uma lareira, ó. Super aconchegante aqui. Ficou com um tamanho muito bom também. Dá para colocar um sofá maior ainda, se você quiser. Dá para colocar cortinas ali, blackout aqui, para fechar aqui. Se você quiser colocar uma porta aqui também, para ficar mais privativo ainda. Então, é uma casa que dá para fazer muita coisa. Todas essas paredes aqui, que vocês estão vendo, são de bloco estrutural. Então, essas paredes a gente não consegue mexer em nada. Mas todas essas paredes que vocês estão vendo, essas brancas aqui, a gente consegue tirar e consegue remover. Ou seja, é uma casa que você consegue mexer bastante ainda no layout dela. Se você não gostar de alguma coisa, quiser fazer algum tipo de alteração, ó. Essa parede aqui, por exemplo, a gente consegue tirar. Aqui nós temos uma parede de bloco estrutural nessa suíte. E a outra parede de bloco estrutural está aqui nessa suíte. Ou seja, todo esse espaço aqui, ó, a gente consegue fazer a remoção. E se quiser ampliar, ou se quiser fazer alguma alteração na planta, também é possível. Então, voltando aqui, né? Só para explicar para vocês, nós estávamos aqui nessa sala de TV. E agora eu vou mostrar para vocês as quatro suítes. Essa daqui, eu vou começar mostrando por essa daqui primeiro. Então, essa é a primeira suíte. Todas as suítes ficaram com um tamanho muito bom. Todas as suítes cabem em uma cama de casal. E todas as suítes já estão com o ar-condicionado e já estão com as cortinas automatizadas, tá? Eu vou mostrar a vista que a gente tem aqui lá da suíte principal. Para vocês terem uma noção de como é legal a vista que a gente vai ter. Então, essa suíte, essa primeira suíte, ela tem um espaço aqui de closet, né? Aqui também dá para colocar bastante coisa, ó. Bastante móveis, né? Ficou um closet bem grande. Aqui dá para colocar mais coisas ainda, mais móveis. E aqui nós temos a pia, ficou do lado de fora, já com espelho. E aqui nós temos o banheiro dessa primeira suíte. É um banheiro já com box, banheiro completo aí e super espaçoso também. Saindo aqui da primeira suíte, ó. Nós temos esse corredor. Lá está a suíte principal. E agora aqui à direita eu vou mostrar para vocês a segunda suíte. Aqui, ó. Também com ar-condicionado, né? Aqui já dá para vocês terem uma noção, ó, da vista que nós temos, ó. Então, aqui você tem a oportunidade de acordar de manhã, já abrir essa cortina automatizada aqui e contemplar essa vista maravilhosa dessa mata aqui. Aqui nós temos mais espaço, ó, para colocar armário aqui. Aqui a pia do lado de fora e aqui o banheiro também já com box, tudo certinho, com um tamanho muito bom também. Continuando aqui pelo corredor, ó. Aqui nós temos, dá para colocar mais um roupeiro aqui também no corredor. E essa daqui é a terceira suíte, que é exatamente do mesmo tamanho daquela que eu mostrei anteriormente, tá? Então, aqui cabe, aqui está com a configuração de duas camas, né? Mas cabe uma cama de casal tranquilamente. Aqui nós temos a pia, o espaço para colocar um guarda-roupa e o banheiro. Então, praticamente a mesma configuração da outra suíte. E agora nós vamos mostrar para vocês a suíte principal. Essa daqui é a suíte de quem paga a conta. Também ficou com um tamanho muito grande. Aqui cabe uma cama king, uma cama queen, já com ar-condicionado. E aqui, ó, deixa eu mostrar um pouco mais de perto para vocês terem uma noção da vista que vocês vão ter. Olha que coisa linda. Aqui você pode acordar de manhã. Aqui já tem uma tela mosqueteira. E contemplar essa vista aqui, fantástica, da cidade de Indeatuba. Continuando aqui, nós estamos no closet da suíte principal. Um closet muito espaçoso. Olha o tamanho desse closet. Aqui cabe muito armário. A mesma configuração das outras, né? Aqui nós temos as duas pias do lado de fora. Aqui é o que dá acesso ao sanitário, né? A privada. E aqui dá acesso ao chuveiro. Então, ficou separado aqui. Não tem ligação lá na parte de dentro, né? Então, você pode usar aqui tranquilamente o seu banheiro. E aqui a outra pessoa pode usar tranquilamente o chuveiro que não tem ligação nenhuma. Mais uma vez aqui, o tamanho do closet, ó. Com iluminação natural aqui. Uma clara boia aqui. Então, um tamanho muito bom. Cabe muito guarda-roupa ali. Muita roupa. Tenho certeza que você não vai brigar com a sua esposa. Por conta disso. Então, eu vou mostrar pra vocês mais alguns detalhes aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrar o vídeo daqui a pouco. Eu vou subir as escadas lá pra mostrar pra vocês a vista que nós temos lá da parte de cima. Lá do rooftop. Eu tenho certeza que é uma das coisas que mais chamam a atenção aqui da casa. Ó. Então, saímos aqui. Percebe como é fácil, né? É... Circular aqui na casa. Tudo é muito perto. Tudo é muito integrado. Muito fácil o acesso. E eu vou terminar o vídeo aqui. Nessa parte de cima. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, ó. Como eu expliquei pra vocês já lá no começo do vídeo aqui. Já tá tudo preparado, ó. Se você quiser colocar uma grama aqui nessa parte toda. Se quiser plantar umas árvores, ó. Isso aqui, ó. Já tá pronto. Tá? Pra plantar umas árvores. Deixar um verde aqui. Dá pra colocar um banco aqui. Então, é um diferencial muito legal da casa. E eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir perceber. Mas... É... A vista que nós temos. A sensação que nós temos aqui nessa casa é muito boa. Um ambiente super agradável. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Muito obrigado a todos que acompanham o meu canal. Peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal. Curte o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Isso é super importante. E vai ser um prazer trazer vocês aqui. Pra conhecer essa casa pessoalmente. Tenho certeza que vocês vão adorar. E é isso. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.